Bernardão Materiais para Construção, construindo com você. Amigos ligados nos canais da Rede Hoje e TV Hoje, um abraço. No ar, o TV Hoje Notícias. Olha, depois que aconteceram problemas com as mineradoras em Minas Gerais, primeiro com a Mariana, há três anos atrás, e agora com a Vale, lá em Brumadinho, outros estados estão ficando alertas com relação ao problema das mineradoras. O Mato Grosso e a ANM estão, em conjunto, fazendo a fiscalização da mineração no estado do Mato Grosso. Você vai conferir agora. O governo do estado de Mato Grosso iniciou uma parceria por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e a Agência Nacional de Produção Mineral, e um termo de cooperação entre ambos será confeccionado para intensificar as ações de fiscalizações nas empresas que atuam no ramo de mineração em Mato Grosso. O objetivo desse termo de cooperação é evitar desastres ambientais, como o que ocorreu recentemente no estado de Minas Gerais. Hoje nós discutimos uma minuta de termo de cooperação para que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente compartilhe com a Agência Nacional de Mineração os dados a respeito do licenciamento ambiental e assim também a agência possa repassar para a Secretaria as informações referentes à segurança dos barramentos minerários. Essas informações, uma vez cooperadas, podem permitir que ambos os órgãos atuem de forma preventiva para evitar acidentes como que ocorreram no estado de Minas Gerais. O que se requer, o que o governador Mauro nos convidou para vir aqui para tratar desse assunto é para ver se a gente trabalha conjuntamente com a SEMA, além da questão ambiental que cabe a ela fiscalizar, a questão das barragens para nós fiscalizarmos juntos. Em Mato Grosso, atualmente estão cadastradas 67 mineradoras e os trabalhos de fiscalização se intensificaram desde o ano de 2012. A fiscalização das barragens, o ano de 2018, começou em março e foi até dezembro, com participação dos técnicos do DNPM aqui de Mato Grosso e também de técnicos de outras unidades do DNPM no Brasil, como por exemplo veio um colega de Salvador, que nos ajudou aqui nessa fiscalização. No estado de Mato Grosso, a gente ainda está regulamentando a situação da segurança de barragens para outros empreendimentos, não só os minerários, numa força tarefa efetiva para que a gente tenha registro desses empreendimentos dentro do órgão. Estamos falando de empreendimentos cuja natureza é dessidentação animal, irrigação, psicultura. Em função disso, o assunto tem consumido bastante energia da secretaria para que a gente possa dar uma resposta rápida à sociedade de um modo geral. A legislação que trata da segurança de barragem é relativamente nova. Então, todos os estados estão se adaptando para regulamentar o assunto e fazer o chamamento da sociedade para que eles venham regularizar os barramentos e assim se adequar nas medidas de segurança. É isso aí, para você ligado aqui nos canais da Rede Hoje e TV Hoje, um grande abraço, não esqueça de se inscrever, se já é inscrito, não esqueça de acionar o sininho e dá um like aí para ajudar o nosso canal. Um grande abraço e até o próximo. Um grande abraço, 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 um